Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no nosso Band News Station, para tirar dúvidas dos nossos ouvintes e também para esclarecer algumas situações, por exemplo, doutor, como o que a gente está vendo no Peru, o país da América do Sul que declarou estado de emergência por causa de um surto de uma doença chamada Guilherme Barré. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona essa doença, se há necessidade do pessoal no Brasil ter algum tipo de receio, medo. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para a Roberta. Bom dia. É sempre uma situação que gera um pouco de tensão, uma doença, aliás, uma doença síndrome de Guilherme Barré. É uma doença conhecida aqui do Brasil também, porque a gente teve Guilherme Barré muito na época do Zika, da Chikungunya, ainda temos casos de Guilherme Barré. E por que é uma doença que gera, entre aspas, um certo desespero aí quando a gente escuta as notícias do Guilherme Barré? Ela é uma doença. Olha que interessante o mecanismo dessa doença, que afeta os nervos periféricos, principalmente. Os nervos, eles são cobertos, Barão, com uma bainha de uma substância chamada mielina. Ali é compensado um cabo que conduz ali o impulso nervoso para os movimentos. Por algum motivo, alguma infecção que o paciente tem, que pode ser uma infecção por vírus, bactéria, vai causar uma resposta imunológica que pode agredir essa bainha de mielina ali que está em volta do nervo. É o que acontece do ponto de vista de sintomas clínicos para o paciente? Ele começa a ter uma paralisia, às vezes que começa no membro inferior, que pode ir para o sistema nervoso periférico, mas também afetar a respiração do paciente quando tem essa paralisia da musculatura dos nervos ali do diafragma, que controlam a respiração. Então, é uma doença que pode ter esse espectro até de causar óbito por paralisia da parte respiratória, né? E muitos vírus, bactérias, podem ser o gatilho dessa inflamação nessa bainha que reveste o nervo. Inclusive, algumas teorias que dizem que algumas proteínas de algumas bactérias e de vírus podem ser muito parecidas com as proteínas dessa bainha que reveste o nervo. E é o sistema imune nosso que é meio maluco, ele começa a produzir anticorpos que começam a agredir tanto aquela bactéria ou vírus, mas também começam a agredir essa bainha de mielina. Então, é uma doença que a gente vê mais de 100 mil casos por ano no mundo e o principal gatilho para ter a síndrome de Guillain-Barré é algum processo de infecção, que pode ser por vírus, que pode ser por bactéria. Então, doutor, a gente pode falar que é uma situação muito específica do Peru, que não nos preocupa e que está relacionada também a outras dificuldades que eles têm no momento de controlar infecções, de uma situação específica de saúde pública mesmo? Isso é um assunto que vale a pena falar, porque qualquer infecção viral pode causar Guillain-Barré. A gente teve Guillain-Barré com Covid, Guillain-Barré com Zika, com chikungunya, com dengue. Então, a gente tem casos do Brasil também descritos de Guillain-Barré. Então, na verdade, é um problema não só do Peru, mas do mundo inteiro. Essas infecções virais, bacterianas, muitas vezes, podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Tem também componente genético, talvez alguns países do mundo tenham uma frequência maior por um componente relacionado à resposta imune, um componente da genética do paciente, mas, realmente, qualquer processo de vírus ou bactéria, claro que numa frequência muito baixa. Eu acho que a grande questão agora é entender por que está tendo tanto caso no Peru. E ele já tem um suspeito, o principal suspeito, Roberta, que seja uma bactéria chamada Campylobacter jejunia, uma bactéria que fica lá no intestino, que causa uma infecção intestinal, um surto de infecção intestinal no Peru. E talvez, muito provavelmente, essa infecção por essa bactéria seja o gatilho do Guillain-Barré. Então, tem que controlar esse processo de infecção por bactéria, né? Mandar as pessoas lavarem as mãos, cuidado com o alimento, tudo isso. Talvez esse programa seja, tem que ser feito no Peru nesse momento para tentar conter esse surto de Guillain-Barré. Os ouvintes estão perguntando quais são os sintomas, doutor? Olha, os sintomas são sintomas de paralisia da parte dos nervos, das pernas, a pessoa começa a não andar, começa a ter muita dor, dificuldade até para fazer xixi, dificuldade respiratória. Lembrar que, geralmente, pode começar nos membros inferiores e evoluir para um quadro de maior gravidade em outros locais, inclusive na parte respiratória, né? Em 20 a 30% dos casos, os pacientes podem ter uma parada da parte respiratória, tem que ser entubados, ir para a UTI. Então, realmente, desde sintomas leves até sintomas muito graves podem ser os sintomas de gatilho aí do Guillain-Barré. Doutor Álvaro, não está na nossa pauta, mas eu confio sempre na habilidade do senhor, porque esse assunto está pegando muita gente, que são esses medicamentos que reduzem o apetite, né? Eu não tenho a menor ideia como, mas muita gente consegue comprar o Zempic, o Igov e tudo mais pela internet. Nem precisa de receita. Não precisa de receita, né? Enfim, agora, dizem que funciona, quem está tomando e tal, tem muito influencer que vai nas redes sociais e tal, fala que é uma pílula que resolve, a pessoa emagrece, reduz o apetite e tal. Agora, a Agência Europeia de Medicamentos está preocupada por causa dos efeitos colaterais usados para perda de peso nesses remédios, né? Dizendo que alguns pacientes estão tendo efeitos colaterais, por exemplo, pensamentos suicidas, automutilação, algo muito sério, muito sério mesmo. Eu queria ouvir, doutor, até que ponto vale a pena alguém entrar lá num site que está oferecendo esse tipo de remédio, comprar, tomar, perder peso, eventualmente ou não, mas seguir adiante sem nenhum acompanhamento, como a gente já cansou de ver em dietas históricas que a galera faz por aí. Olha, muito bem escolhido, Barão, o tema para a nossa discussão hoje aqui com relação a esses remédios. Eles prometem muito, né? São medicações realmente bastante assertivas com relação à perda de peso, mas o maior problema que a gente vê realmente é a automedicação, né? Não é para todo mundo. Essas medicações foram aprovadas, passaram por estudos de fase 3, mas agora também existe a vigilância do que está acontecendo com os pacientes pós a liberação no mercado, né? Quando você começa a comercializar. E realmente essas medicações, além de elas serem muito caras, elas podem causar problemas graves relacionados a eventos adversos. Agora a gente está vendo também essas complicações de transtornos que ainda não estão bem esclarecidos na parte psiquiátrica, mas a gente precisa falar com a população o seguinte, não é para ir nos locais, em farmácias, comprar essas medicações sem supervisão médica, elas podem sim trazer efeitos colaterais graves para muitas pessoas. Então, assim, você está acima do peso, quer emagrecer, procura um endócrino, avalia, cole exame, avalia todas as possibilidades com relação a que medicações você pode utilizar para não ter problema com o prazo. É algo muito sério, muito sério mesmo. Não dá para ouvir um parente meu, minha amiga tomou, sei lá eu, pode ter uma consequência gravíssima. Doutor Álvaro, você volta conversando com a gente na próxima semana, muito obrigado pelos esclarecimentos, até a próxima, doutor. Tchau, Barão, tchau, Roberto, ótima semana. Valeu, doutor.